Olá, pessoas! Gente, vocês acompanharam o tour pela minha casa e viram que eu tô precisando de um sofá, né? Porque meu sofá aqui tem um centímetro, dá nem pra minha bunda. E hoje eu estou indo lá escolher o melhor sofá, o sofá mais perfeito para minha casa. Será que eu vou encontrar? Também não sei. O que eu sei é que meu cartão de crédito vai chorar, porque eu vou parcelar ele de mil vezes. Gente, esse é meu sofá, tá um pouco bagunçado. Mas para de reparar isso, por favor! Se eu se fofoquei! E eu realmente espero achar um sofá que seja grande. Por quê? Porque minha sala tá muito desproporcional. Inclusive, eu sigo sem cortina. Ai, que tristeza, cara. E eu quero um sofá que vá daqui até aqui. E pra ele ir até aqui, mais ou menos, são uns 3 metros, sabe? Sabe quanto é um sofá de 3 metros? Não? Eu também não. Então tô fodido. Essa pessoa aqui vai comigo, hein? Ela se assustou. Se assustou. Mano, eu tô muito ansioso pra ver se eu consigo achar esse sofá. Se eu não encontrar, eu não vou comprar. Então, sinto muito frustrar vocês. E também, se eu comprar, ele não vai chegar hoje. Então já dá like nesse vídeo pra eu conseguir pagar esse sofá, né, gente? Assiste até o final. Vambora. Gente, juro, minha roupa tá parecendo que eu sou uma criança. Talvez eu seja. Vamos lá, a gente tá indo agora. Oi. No... Ai, que vergonha. Tô uma mulher na porta do elevador. Agora ela sabe que tem um vizinho youtuber. Agora a gente tá indo lá na loja pra ver se a gente encontra o sofá. Se eu encontrar o sofá que eu tô pensando, cara, vai ser muito bom. Porque eu tava olhando um sofá que era 3 metros e meio, mas ia ficar gigante. Ia ficar colado na janela, né, Ju? Não. Não ia nem dar pra cortina direito. Que cortina, Paulo? Você nem tem cortina. E aí a gente encontrou um, mediu certinho. A gente mediu pelo celular. E vai dar certo. Vambora. Gente, cheguei aqui na loja. É na Avenida, olha. Mas enfim, vamos à procura do meu sofá perfeito. Ju, será que eu acho? Vai, vai achar. Eu não tô achando que a loja é muito grande, não. Mas enfim, gente, ó. Eu tô experimentando um. Esse... Senta, Ju. É mó confortável. Nossa, que delícia. É bom, mas... É. Então, só que eu precisava que isso fosse daquele outro lado, sabe? Tem algum? Cara, eu botei um outro modelinho ali, mas o conforto é um pouquinho longe. Vai, me mostra. Gente, então, é porque eu preciso que isso seja desse lado. Por conta da parede, né? Esse aqui é o modelinho mais recado. Ah, eu gosto, moço. Achei bonito. E quantos metros tem esse? Ixi. Tem dois metros e seiscentos. Ah, é ele. É ele. Ele não é, tipo, confortável. É porque ele é mais estética, né? É, ele é mais estética. Desconfortável não é. Eu acho que é desconfortável, sabe o quê? Pra você sentar. Você sentou, teve aquele primeiro impacto. Aí depois ele fica bom. Depois ele fica bom. Gente, vou mostrar pra vocês esse, ó. Eu gosto e ele tá exatamente do tamanho, que é dois e sessenta. Nossa, olha esse, véi. Esse é dois e... Dois e noventa, mas ele pode recaminhar esse. Nossa, isso é muito bom. Ah, mas eu acho aquele muito mais bonito. Eu acho o outro mais bonito, mas esse daqui é mais confortável. E aí, beleza ou conforto? Beleza. Eu tô naquele outro primeiro de novo, porque ele é muito mais confortável. Só que, véi, esse negócio deveria ser do outro lado. Gente, eu tô triste. Tô mal. Gente, olha isso. Esse negócio aqui precisava estar do outro lado, mas esse sofá é muito mais confortável do que o que tem o lado certo. Então, eu não sei o que eu faço da minha vida, não. Olha, meu sonho é uma mesa... É essa mesa aqui, ó, Ju. Vou comprar. Me dá de presente casa nova, dá? É, eu vou dar. Valeu. Ô, gente, ó. Eu tô olhando outro aqui. Ó, seria tipo esse modelo, só que com de dois metros e sessenta. Dois e sessenta. Seriam três lugares em haxés. Bonzinho aquele lá. E a cor seria qual? E a cor seria esse. Ah, seria dessa cor. Ah, essa cor é boa. Eu vou sentar nele de novo pra ver se é bom mesmo. Ah, eu gosto dele. Você gosta, Ju? Nossa, é delícia. Aquele outro lá era bem mais gostoso, né? Aquele gigante. Mas esse daqui é bom também. Ah, gente, eu gostei desse daqui. E tem a opção de ter ele grande, né? O mais barato eu levo. Ó, a gente veio olhar de novo esse. A diferença desse sofá pro outro que eu também quero é que, tipo, esse daqui é como se fosse uma espuma, né? Não é tão bom. E o outro é como se fosse um almofadona, assim. E eu acho que eu prefiro o outro, Ju. O outro é bem mais caro, mas, tipo assim, é melhor, eu acho. A menina. O quê? O quê? Mas eu vou afiar. Ó, tá. É da Juliette. A gente jura, é da Juliette. Ó, gente, o encosto desse, ó, vocês percebem que é tipo um almofado. E o encosto do outro é como se fosse esse daqui, ó. Como se fosse um isoposão, assim. Moço, então eu vou levar esse daqui, só que o de 2 metros e 60. Vou pegar dessa cor, gente. Então é dessa cor mesmo. Fechou isso. Yes, Ju. Agora teremos sofá. Yes, sofá comprado. Finalmente conseguimos, Ju. Ai, graças a Deus. Nossa, gente, agora vai ter um sofá. Foi muito rápido. Eu achei que eu não ia sair daqui com um sofá. Nossa, mas na verdade eu ia ter vergonha de sair sem comprar. Eu sou assim, eu entro na loja e tenho vergonha de não comprar. Adivinha a pessoa que já tem um sofá novo na casa? Pago 10 reais pra quem adivinhar. Vai, fala. Sou eu, porra! Gente, eu ia até mostrar pra vocês eu montando um sofá novo que chegou, tirando plástico e etc. Eu só não filmei e por quê? Porque eu esqueci! Gente, juro que ódio. Eu simplesmente esqueci de filmar pra vocês. Eu sou um péssimo youtuber, cara. Mas vocês estão preparados, gente? Quem me acompanha lá no Instagram já viu antes, porque eu mostro tudo lá antes. Sim, gente, infelizmente. Lá é mais rápido. Mas, cara, meu sofá novo é muito lindo e eu vou mostrar pra vocês agora. A sala virou outra sala. É outra coisa, outra vida, outra energia. Gente, olha isso daqui. Olha como ficou lindo. Eu vou até acender essa luminária aqui pra vocês terem uma ideia de como ficou. Olha isso, gente, que sala chique. Que sala de uma pessoa que venceu na vida? Eu ainda não venci na vida, mas se você deixar o like aqui, com certeza eu vencerei. Porque com vocês eu irei já ganhar essa batalha. Com Jesus eu irei a batalha com... Mas juro, gente, o que vocês acharam da sala? Olha como ela tá muito fofa agora, ó. Minhas plaquinhas aqui, as decoraçõezinhas, tudo branquinho, tudo lindo, porque aquele negócio era marrom, né? Não sei se vocês lembram. E agora, ó, já tá tudo branquinho, tudo bonitinho, tudo no seu devido lugar, tudo da sua devida cor, sua devida ordem. E, mano, ficou assim. A única coisa que falta aqui nessa sala é um quadro que vai em cima aqui do sofá, um quadro bem grande. Que eu não vou comprar agora, porque um quadro é muito caro e eu não tenho dinheiro. Enfim, gente, esse foi o meu sofá novo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like, já se inscreve no canal. Comenta aí quais vídeos vocês querem que eu traga aqui no canal pra vocês. Tem muita coisa sobre casa nova aí que vocês vão ver. E eu vou mostrar tudo com só, sim. Continuem me acompanhando nas outras redes sociais também. Um grande beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau!